Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e é com muito orgulho que eu quero apresentar como ficou então o projeto final do nosso Lara Chat. E aqui eu vou demonstrar um pouquinho de como ficou o projeto, vou falar principalmente das tecnologias, aliás, já vou responder quais são as tecnologias que a gente utilizou aqui, que são as perguntas mais frequentes que você recebe diretamente no chat. Eu vou deixar também aqui abaixo do vídeo um link na descrição, para que você então consiga testar esse chat aqui. Então o link está na descrição do vídeo. Você vai conseguir testar em real-time esse projeto aqui também, ou seja, ver com seus próprios olhos. Então o que a gente utilizou aqui? O Laravel no back-end, e ali por trás a gente está utilizando só tecnologias free, só tecnologias gratuitas, onde toda a infra fica na tua mão. Então utilizamos o Redis, o Laravel EcoServer, o Socket.io, ou seja, só text de pontas, e todas gratuitas, sem nenhum custo adicional. Então o seu único custo com esse projeto aqui para colocar online, é seu custo com o seu server. Só isso e nada mais. Então a gente tem Laravel, o back-end, view no front-end, e essas tags para fazer a comunicação. No caso Laravel EcoServer, Redis e Socket.io. Então demonstrando aqui o projeto, o que a gente tem? Temos aqui o nosso chat, basicamente ele é bem semelhante ao WhatsApp, funciona todo real-time, então aqui a gente vê a lista dos usuários. Os usuários online, eles ficam ordenados primeiramente aqui. Aqui por exemplo, eu estou logado com a conta, e eu quero comentar aqui com esse Carlos Ferreira, que está acessando em outro browser. Vou aqui, posso mandar uma mensagem para ele. Lá do outro lado, ele recebe uma notificação. Lembrando que essa notificação ele pode personalizar também, está aqui falando que ETI me mandou uma mensagem, que é a conta que eu acabei de mandar mensagem, está aqui as mensagens. E aqui a gente pode comunicar. Então está aqui, veja que recebe instantaneamente. Eu posso entrar no meu perfil, por exemplo, alterar minha foto de perfil, alterar meu nome, minhas configurações, indicar se eu quero ou não receber notificações, por exemplo, receber uma nova mensagem de um novo usuário. Eu quero receber aquela notificaçãozinha? Quero, então deixa marcado aqui. Não quero, desmarca. Aqui a gente pode atualizar o background, igual acontece no WhatsApp, por exemplo. Quero atualizar esse background aqui, que é o default, simplesmente a cor cinza. Então você pode personalizar isso também, através aqui das configurações de perfil. Tudo isso foi mostrado. Então ficou bem legal essa parte aqui também. Aqui por exemplo, estou conversando com esse cara, e eu quero favoritar ele, que é o que eu já fiz. Então eu clico aqui no coraçãozinho, e ele fica aqui na minha lista de usuários favoritos. Então aqui a gente trabalhou também com o conceito de componentes, onde tudo aqui ficou bem reaproveitável. Então a gente tem aqui o mesmo componente para a parte de usuários favoritos, que é bem semelhante, só muda ali o label. E o nosso chat conversation, que é justamente isso daqui. Então foi um projeto bem legal, bem organizadinho aqui, seguindo as boas práticas, tanto do Vivo quanto do Largo, e a combinação entre os dois. E mais do que isso, você vai poder testar ao vivo esse projeto aqui. Se eu estiver aqui online, você dá sorte de me pegar aqui online, você vai poder conversar comigo aqui, em tempo real. E veja aqui o que você pode comunicar com os usuários, você pode criar duas contas para você conseguir testar então, em dois dispositivos diferentes, para ver como funciona a comunicação, a parte de online aqui. Enfim, então o que eu deixo aqui como sugestão, é que você teste o projeto, para ver se vale ou não a pena aprender isso daqui. Eu realmente acho que vale muito a pena, por conta de tudo que entrega, por conta de todas as técnicas envolvidas aqui, que só tem tecnologia de ponta, e é isso aí. O resultado é justamente esse chat real-time, bem legal aqui. Lembrando que, isso aí, embora a gente aplicou diretamente dentro de um chat, isso aqui você pode aplicar para N coisas. O conceito de real-time aqui, você pode entender para qualquer tipo de coisa. Enfim, então fica aqui o meu convite, eu espero que você faça parte dessa turma, eu espero que você faça parte da turma do Lara Chat, e com isso você consiga criar sistemas com esse nível aqui de performance, e principalmente de qualidade. É isso aí, um grande abraço, e te espero lá. Até lá. E aí